SAM I AM SAM I AM SAM I AM Tem algumas mensagens também pra vocês verem aqui, ó. Tarefa de terraformação, manipula e cuidadosamente, dispositivos explosivos, bababá. Aqui tem uns, ó, explosivos. Eu não sei se vou mexer. Vou levar isso aqui só pra fazer comida pra gente não passar fome. Vamos ver o que que tem nesse baú. E continua andando. Ainda, opa, alumínio também é precioso. Tô explorando essa caverna aqui. E eu não sei como que volta pra base. Eu acho que esse aqui é só quando derreter mais o gelo que a gente vai poder passar, certo? Ó, sem NK. Pra gente poder passar. Ainda tô procurando aquele minério, tá, galera? Não sei como que consegue ele ainda. Tô em busca do minério. Então aqui a caverna acaba nessa saída aqui. É isso. Tenho ainda espaço. Não tenho mais espaço nenhum. Desbloqueou o negócio pra fazer comida. Já tô fazendo comida em casa. Só vim aqui rapidinho depois. Porque eu tava passando dificuldades alumínio. Tô sem alumínio, galera. E eu não tô achando aquela pedra lá, ó. Vou levar esse aqui. Não tô achando aquela pedra que... Que a gente precisa pra transformar. Super liga aqui, é? Acho que eu desci dali, hein? Se eu me perder, tô lascado, galera. É isso. Vou ter que voltar correndo pra... Aquela máquina ali. Ih, rapaz. Acho que eu me perdi já, hein, galera? Não tinha visto super liga, nada desses aí. Vou dropar esses aqui. Porque super liga é mais importante. Esse aqui é tudo super liga? Ih, eu não vim por aqui, não. Eu não vim daqui, não, galera. Ah, me perdi já. Chip. O que a gente pode jogar fora? Não, pode levar. O que a mensagem fala aqui? Não tem mensagem? Ih, tem até uma planta, velho. Tô lascado, galera. Tem que correr. Tem que correr. Tem que ver onde que eu tô. Aqui tem super liga. Já sabemos disso agora. Subindo pra cá. Preço de bússola urgente. Só que eu tava sem... Alumínio, galera. Ih, não tô gostando disso, não, galera. Minha nossa senhora. Não tô... Ó, esse cubo aqui, velho. Ih, caraca, cara. Dá pra construir? Não dá. Corre, 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 corre. Eu vou jogar mais recebido no monitor de progresso. Esse aqui que a gente precisa fazer. Uma das nossas missões. Vou ter que voltar para aquele abrigo ali. Respirar e tentar achar de onde que eu cheguei, velho. Nossa senhora. Super liga tá cheio aqui. Corre, corre, não quero morrer agora, velho. Eu acho que eu cheguei de onde, velho. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não sei. Calma, calma. Respira. Eu acho que eu não sei de onde que eu cheguei. Uh, esse aí foi complicado, hein. Eu acho que eu não sei de onde que cheguei, mano. Dali. Será? Parece que sim, hein. É, foi daqui. Uh, que susto, velho. Aí tem duas saídas. Esquerda e direita. Ferro. Ainda não achamos. Achamos o cubo, mas não achamos... Gelo. Congelado. E aqui a gente volta para a caverninha. Certo? Certo. Aí sim. Continuamos sem aquela pedra aí, hein. E agora? E agora, meu parceiro? É a mesma caverna? Aqui, fechado. Mano, será que é a mesma caverna mesmo? É, esse aqui é o outro túnel, né. E aqui volta para lá. Aqui a gente desce de volta. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, galera. Respira. Eu perdido ainda. Fechado, boa. Estamos voltando para o lago. Isso. Voltamos para o lago. E para lá. Vamos embora. Eu acho que é para lá. Senão a gente vai ter que se virar. Ih, não é para cá, não. Vou ter que fazer um abrigo aqui, galera. Urgentemente. Se é que eu tenho como fazer um abrigo. Vou dropar umas coisas aqui rapidamente. Gelo. Já volto para pegar. Preciso fazer meu abrigo. Corre, 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 corre. Vou botar aqui em cima do gelo mesmo. Ferro. Ferro, 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 ferro. Caraca, eu não sabia que ia me perder na própria caverna, velho. Calma. Deu bom, deu bom, deu bom. Isso aqui vai derreter e vai cair em tudo. Vai cair esse abrigo. Bom, já que respiramos agora, vamos com calma. Vamos com calma. O negócio é achar de onde que a gente chega, né? Acho que é por aqui. Estou entrando em pânico mesmo. Só entrei em pânico, galera. Está valendo, está valendo. Está valendo. Respirou de novo. Agora vamos para a base. Leva gelo junto. Eu estava pensando em mudar minha base de lá para mais para cá. Porque aqui é que tem mais coisas, hein? Para explorar. Mas não achei ainda o lugar bem estável, igual no outro mapa. Tipo, terreno plano. Ficou meio esquisito. Vamos ver. Talvez. Se eu subir mais para lá, onde eu não fui. Ainda? Caraca, mudou o planeta, hein? Está ficando o céu azul, hein? Céu azul já, hein, galera? Acabou aquele Amara Elite. Ó, aqui botei mais isso aqui. Botei mais painéis solares. E botei aqui para renderizar aqui. Essas coisas aqui. Renderizar não. Transformar. Quebrar. E aqui temos a nossa comida, tá? As nossas plantas estão todas sinistras. Fazer um baú. Não tenho ferro. Tá. Toma, 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 toma. Deixa eu estudar todos esses chips aqui. Máquina de reciclagem. É o quê? Velocidade de... Satélite, GPS. Luminária de área. Ok. É, achei muito, assim. Não achei tão... A bússola. O que precisa para fazer bússola, cara? Preciso dela agora. Dois alumínio, um magnésio e um silício. Alumínio. Ah, eu taquei... Ah, tem aqui. Magnésio. Silício. Eu tenho outro alumínio. Não sei onde que ele... Tá. Tem um só. Aí. A bússola só para não me perder mais, galera. Ok. Dá para... Dá para ver. Mapa não temos ainda. Tem que mandar o satélite no ar, né? Tá, deixa eu comer, bebê. Pegar essas coisas aqui. Alimenta. Pronto. Tá, acrescente de novo. Novo diagrama recebido. Antena de comunicação. Deixa eu ver como é que tá. Monitor de transmissões. Tal. Vidro de alojamento. Esse aqui para botar fora. Esse aqui, mineiro, T2. É isso até agora, né, galera. Desbloqueado. É. Esse aqui, ó. Aquecedor T2. Então, estamos indo. Estamos indo. O próximo já vai desbloquear 50 KTI. Os armários maiores. Aí dá para guardar as coisas. Está quase lá, hein? Está quase lá. A gente vai poder fazer os armários maiores. Mas não estou gostando desse lugar real, galera. É muito apertado pelo... Tá. Eu vou esvaziar. O meu bolso. Espera sair o armário. Esvazia meu bolso. E a gente vai explorar mais. Mas eu vou levar junto comigo para construir. E aí? E aí? O armário, galera. Orra, está fazendo suspense, hein, né? Ok. Já fiz. Eu não quero nem saber, cara. Uma das melhores coisas que você faz. Fazer uma garrafa de água. Para viagem. Para viagem. E vamos embora, galera. Vamos levar as coisas no caminho, né? Ou, 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 ou. Calma aí. Daqui, ó. Dá para construir. Com essas coisas aqui. Cabine. E a porta. Certo. É 3 e 2. 3 e 2. 3 e 2. Certo. 100%. Vamos embora. Porque eu quero ver o que tem mais para lá, ó. Desse lado aqui. Se a gente achar um lugar plano, bonitinho para construir, a gente constrói. Olha aquilo lá. Olha, é vulcão? Será que é aquilo? E agora, eu vou levar mais isso aqui para fazer os armários depois. Vai que a gente acha coisas. A base não está marcada, né? Que triste. Terra. Quero achar esse minério aí, galera. Para extrair... Para extrair o alumínio dele. Deve ser difícil eu achar esse negócio. Aham. Garrafa de água. Tá. O resto não interessa, galera. O resto é coisa normal que a gente consegue. E o deserto? O deserto está aqui. Aqui, aqui, aqui é a pedra do deserto. Aí, ó. Esse aqui, galera. Ah, tá no deserto, ué. No vulcão. Então, é isso. Cara, estou cansado dessas plataformas voadoras, hein. Cansado dessas plataformas voadoras, galera. Esse aqui é a bauxita, galera. Esse aqui que a gente precisa para fazer alumínio. Não enferra. É bauxita, bauxita mesmo. Aí, ó. A chama, tá no deserto. A área do vulcão. Ó. Vou encher o inventário dela. Aí, a gente volta para a base. Faz aquele nível 2. Aí, precisa... Tá vendo, ó. Ele precisa de 3. Ele mesmo já vai gastar de nós as coisas que a gente vai levar para lá. Então, tem que ver se... Essa bauxita tem que achar muito mais. Aí, com duas ou três, o que a gente vai fazer o nosso futuro crescer. Nossa, vulcão é vulcão mesmo, hein. Nice, nice. Fizeram um planeta bom, cara. Dois anos depois do lançamento do primeiro. Lançaram esse vulcão aqui. É... É legal. É, esse mapa. Bauxita. Bauxita. Aí. Achamos o cubo, né? Tá lá nas cavernas. E achamos a bauxita. É só complicar um pouquinho... A... A fabricação do alumínio. O alumínio a gente minerava, né? Faltam quatro. Mais uma. E mais uma. Beleza. Agora vamos voltar à base. Já que achamos bauxita, cara. O que é aquilo piscando ali? Ih, rapaz. Eu acho que... É... Como que chama lá? Não é urânio lá, ó? Pra fazer... Aquecedor? Vamos... Eu não lembro dos nomes, tá, galera? Não me covo. Ah... É... Iridio. Iridio. É o Iridio, galera. Achamos o Iridio. Agora... Urânio eu não sei ainda onde que é, mas... Pelo menos descobrimos. Pelo menos descobrimos onde... Achar a bauxita. Olha, eu não preciso ir aí, não. Vamos reto. Reto pra base. Descendo. E ter que fazer... O famoso... Quebrador de minérios 2.0. Pra isso, a gente vai precisar de... Dolomite. Tem alguma Dolomite por aqui? Que eu... Que eu levei a maioria pra... Quebrar elas. Dolomite, Dolomite. Ué, Dolomite. Lá mais pra cima tava cheio, mano. Eu vou achar. Vou achar uma Dolomite. E gastei todas que estavam por aqui? Preciso de jetpack, galera. Precisamos de jetpack. Dolomite. Aqui. Tá. Dolomite. Cara, eu não queria ficar aqui, não. Mas eu não achei lugar melhor. Minha decepção é essa, galera. Não achar um lugar melhor. Taca alumínio aqui. Taca alumínio aqui. Pegar. Taca, pegar. Fazer o quebrador. Depois a gente conversa. Calma. Calma. Por que... Que que aconteceu isso? Por que... Nada? Não adiantou em nada. Ferro e silício. Engraçado, né, galera? Esse aqui precisa de alumínio. A maior zona. Negócio de fazer reator nuclear, né, galera? Nada? Oh, meu Deus. Esse aqui tá vazio? Tá. Então eu vou desmontar. Caraca, quanta energia que ele gasta, hein, velho? Mas aí ele tem armazém maior. Vou deixar umas três comigo. Ó, já tem uma no baú. Vou deixar quatro. Três. Quero ver produzir alumínio aí, salafrário. Ah, tem que fazer a... Um negócio de... Como que tá as duas? Sessenta e cinco. Tem que fazer... Ou dar o avanço, né, galera? Progresso. Silício, silício, ferro e... Cobalto. Cobalto. Ferro. Dois silícios. Um silício. Dois silício. Ah, não é possível, mano. Ah, não é possível, cara. Não tem alumínio pra fazer um painel maior, cara? Nem puxa o alumínio aqui, velho. Ó, botei um painelzinho, os caras já... Ah, olha só esse quadrado cubo aí, velho. Vai, demora tanto assim? Aê! Cadê o painel? Um painel já... Já resolve... Três ou quatro coisas, velho. Ah, céu azul já, né, galera? Tô feliz com isso. Vamos... Prontar... Reorganizar essa bagaça aqui. Tá muito bagunçada. Mesmo sendo temporária. Ó, calma aí. Um alumínio... Silício, magnésio, magnésio. O alumínio, cobalto, cobalto, silício. Falta magnésio e ferro. Magnésio... E ferro. Fazer outro painel. Depois a gente faz... Depois a gente faz reator nuclear já era, filho. Boa. Tá dropando bastante alumínio, hein? Mas é tipo um processo desnecessário, eu achei. Um processo pra... Pega. Desmonta. Pronto. Fazer. Depois eu reorganizo tudo, tá, galera? Só tirar essa zona aqui. Em vez de ter três, a gente tem só um. Depois a gente reorganiza tudo isso. Certo? Deixa eu fazer uma água aqui. Falando nisso, cadê minhas comidas? Eu tava vendo quantos dias o urânio eu tinha. Onde que eu fui? Ah, deve estar no primeiro armário, né? Pá, pá, pá. Mais um armário. Tira daqui. Cabe aqui, cara? Tá. Minhas comidas, filho. Ok. Não enche muito não, véi. Não enche muito não, galera. Não é tipo aquela receita caseira, né? Água a gente faz com gelo. Falando nisso, não tem aquele negócio pra juntar água da chuva? Ainda não tem chuva, né? É, o sistema é o mesmo, né, galera? Só tem que esperar. Vou ter que fazer esses negócios aqui. Tubos aí. V3. Pra já ter mais oxigênio. Silício, silício, magnésio e alumínio. E água. Shit. E água eu vou tomar, véi. Onde que tá o gelo? Eu tinha mais gelo. Aqui. Silício, silício, magnésio e o quê? Dois silício, um magnésio e um alumínio. Alumínio. Dois silício. Dois magnésio. Não sei se tem dois magnésio aqui. Tem. Qual é a planta mais forte aqui? 300%. Tô levando aqui pra cima, hein, galera? Ah, é garrafa de água. Tem que dar uma corrida só de água, de gelo, hein? Encher o armário só de gelo, mano. Esse aqui não é que espalha, né, não. Pronto. Aê. A planta tá crescendo, ó. Tecnologinho, hein? Tecnologinho. Olha isso. Bora, galera. Eu estou... Eu estou... Ai, cara. Essas pedras aí, malditas. Eu não sou muito fã de... Construção vertical, tá, galera? Por isso que eu não tô fazendo... Hum... Tem que reconstruir isso aí, hein. E eu... Eu acho que eu vou refazer. Pera aí. Eu vou refazer tudo, mano. Eu vou ter que transferir tudo, velho. Pra algum lugar melhor. É, a decisão foi tomada, galera. Eu vou procurar um lugar melhor pra botar nossa base. Não tem muito o que fazer. Olha, eu queria abrir mais pra cá. Não consigo abrir. Tá, tira. Só tira. Calma aí. Essa aqui... Essa é de alumínio. E a alumínio deve ter aqui. Ah. Tá, eu vou fazer outra aqui. Certo. Só pra não perder o... O negócio dentro da minha base. Já que eu tô tirando da base e trazendo pra cá. Isso aqui dá pra desmontar, né? Não. Mas se precisar... Verticalidade, eu vou ter que fazer, mano. Será que eu faço? É, a base na verdade não é tão... Não é... Me dá o cobalto aqui. Vamos fazer verticalidade então, galera. Ah, aqui no fundo aqui. Cara, tem que botar agora em cima. Em cima daquele lá, ó. Pronto. Verticalidade construí. Eu não sou muito fã, tá, galera? Eu não gosto de ficar subindo a escada, descendo a escada. Prefiro ter um... Uma base... Uma base... Uma base larga já. Do que ficar subindo, descendo. Mas, infelizmente, é que vai também subir, né? Infelizmente é isso. Ou procurar outro lugar pra já fazer a base. Já transferir tudo o que tem aqui. Vai levar um tempo? Vai. Mas... É bem melhor do que ficar... Nesse lugar. Esse lugar eu não gostei, galera. É real, real. Tipo, sabe quando... Tá numa casa que tu... Hum... Sei lá, hein? Exatamente isso que tá acontecendo comigo, galera. Sei lá, hein? Fazer outro armário. Ferro. Ah, precisa de uma reorganização severa aqui. Nem sei se eu tenho ferro ainda. É... Não. Tem um aqui. Tá, taca o armário aqui, vai. Talvez abrindo mais espaço vai ficar melhor. O problema é que eu não sei quando começar a chover como que vai ficar. Bom, nesse episódio eu foquei em achar... É... A bauxita. Acho que vamos ter que colocar uma mineradora. Ó, quer saber, galera. Agora que estamos com tudo certinho aqui. Vou levar a... Água e comida e... E vamos dar um passeio mais pra cima onde a gente tinha bauxita. Certo. Já vou tomar porque já tô com sede. As comidas estão prontas? Ainda não. Tá. Dá pra levar uma bolsa desse aqui. O que que eu falta pra fazer, hein? Tava precisando de... Talvez os esqueletos só tem um T1, velho. Podia ter mais. A água. A água. Cadê o gelo? Aqui, tem água. Tá. Beber água. Não, é comida, né? A água tá de boa. Eu tenho dois negócios de comida. Cadê eles? Caraca, que zona, velho. Aqui. Vambora, galera. Vamos... Olha aí, ó. Aqui é o final do vídeo. Vamos... Vamos mais pra cima onde tava... Tava o negócio pra ver se tem mais coisas. Aí depois a gente volta. Eu vou procurar um lugar melhor pra nossa base. Porque esse lugar aí tá asqueroso, asqueroso. Não gostei dele. Dá pra subir ali, mas também tem limitação ali. Não tá muito interessante. Aqui é um terreno bom, mas aqui vai encher de água. É esse o problema. Encher de água. Aí fica difícil trabalhar depois. Não sei onde que vai encher de água. Aqui, com certeza. Tá muito... Tem bastante ferro aqui. Eu vou levando, galera. Vai que... Precisa colocar um outro... Já sabem, né? Um sistema, né, galera? Vocês já conhecem o sistema? Três... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Então vamos... Vambora! Opa! Se eu ver também eu vou pegar, né? Vou dizer não, né? Não vou dizer não, não! Ok, pra cá... É o fim do mundo, será? Ou será que tem mais coisa pra explorar? Pô, esse lugar é bom pra construir, hein, velho. Olha! Ó! Esse lugar é bom pra construir, galera. Só que fica muito em cima e não tem nada. Pô, já tô flutuando, já. Aqui é o fim do mundo. Mas é um lugar bom pra construir uma base grandona. Aí tu bota foguete aqui. Será que dá pra construir aqui? Dá. Então tá tranquilo pra construir. Botar um negócio de foguete aqui. Não. Ih, rapaz. Mas quer respawn, né? Ou só eu não vi aquela hora? Acho que é respawn, hein? Não é possível eu não ter visto tudo isso. Não sei, na real, galera. Talvez eu subi por aqui, por isso que eu não vi. Se eu subisse por aqui, como que eu não vi aquilo? Ah! Sei lá, hein? Saiu azul, já. O que que é aquilo? Ah, isso que eu lembrei. Lembrei agora. Era pra fazer... Ah! Explosivo é aqui, velho. De irídio, será que é esse negócio? Aí, achamos como usar a explosiva. Eu tava curioso pra saber. Nossa senhora, galera. Ah lá, tem outra cabine ali que eu fiz. Eu vou fazer uma aqui rapidinho. Pra... Ui, 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 ui. Pronto. Ui, pra gente não morrer. Tá, irídio, bastante irídio aqui. É tipo a caverna lá, ó. No... Vou subindo mais pra cá, vamos ver. Ó! Olha isso, cara! Irídio cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio de irídio. É no W, né? É no W, né? Bauxita. Bastante irídio. Alumínio. Praga, até aqui, é. Olha. Cheio de bauxita. Ferro. Alumínio. Ó. Nossa, é uma caverna mesmo, hein, galera? Caverna de vulcão, velho. Nossa, ficou muito boa. Ele tá no cheio. Lascou. Bora voltar. Bom, descobrimos a caverna do irídio e bauxita, né? Temos até um posto avançado. Tem que trazer TNT explosivo. É, se bem que... Vai ter rão, assim, né? Alumínio também tem na caverna de fogo. Precisamos satélite, galera, pra gente se localizar. Precisamos de um satélite. Ok. Então, talvez eu traga a base pra cá, hein? Talvez eu traga a base pra cá, galera. Olha, que tô muito interessado em fazer ela aqui, velho. Ali, ó. Por que tem vulcão aqui, ó? Esse vulcão vai apagar depois, será? Tá vendo? Nossa senhora. Muito bom. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Vou continuar a série, tá? Esse aqui, vou continuar mesmo, galera. Vai sair todo dia. Satisfactory, em breve voltará. Ou talvez eu poste dois vídeos por dia. Não sei se vocês querem. Se vocês querem, eu tenho bastante vídeos do Satisfactory prontos, tá, galera? Tipo, bastante. Quando eu tava gravando, eu gravei sequências. De Satisfactory. E eu amo jogos, assim, de terraformação, de mineração, de sobrevivência, assim. Mais tranquila, sem inimigo, só. A natureza. Eu amo mesmo. Então aproveita, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário. E... Aonde que vocês acham que eu moto a base ali? Em cima ou... Vou procurar melhor? Fala nos comentários. Tamo junto. Aquele abraço e seja feliz.